Hoje nós veremos equação de circunferência. Então, primeiro, o que é uma circunferência? Você tem aqui o eixo x e o eixo y, tem o plano cartesiano, e aqui a gente tem uma circunferência. O que é uma circunferência? Uma circunferência nada mais é do que o conjunto de pontos que é equidistante de um único ponto. Então, você tem um único ponto e tem a distância dos outros pontos. Essa distância é sempre constante, a gente chama de raio. Vou te dar um exemplo. Imagina que o centro da circunferência seja uma fogueira. Se todo mundo ficar em volta da fogueira, a mesma distância, por exemplo, que todos fiquem a três metros da fogueira. Todos, 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 todos os alunos da sala. Então, o desenho que vai se formar é uma circunferência. Então, a circunferência é o conjunto de pontos equidistante de um único ponto. Então, e essa distância é chamada de raio. As coordenadas do centro podem ser dadas por a e b, e aqui a gente tem um ponto qualquer, um ponto p de coordenadas x e y. A distância do centro da circunferência até a circunferência é sempre raio. Então, quer dizer que este pedaço aqui vai medir x menos a, enquanto que esse outro pedaço medirá y menos b. Então, nós estamos diante de um triângulo retângulo, esse triângulo retângulo. Se eu fizer o Pitágoras nesse triângulo retângulo, eu vou obter o seguinte, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. Essa equação que está destacada aí no slide para você, é o que a gente chama de equação da circunferência. E esse caso aí é a equação reduzida. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Tudo bem? Equação reduzida da circunferência. Agora vem, o que é a equação geral ou normal da circunferência? Equação geral ou normal da circunferência é quando eu pego a equação reduzida e abro. Então, lembrando que esse cara é o quadrado da diferença e esse também. Então, a parte verde vai ficar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E a parte vermelha, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso é igual a r ao quadrado. A gente ordena os termos, então vai ficar assim. x² mais y² menos 2ax menos 2by mais a² mais b² menos raio ao quadrado. Então, esta seria a equação geral. A equação geral. Vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte. No plano cartesiano, seja C a circunferência situada no primeiro quadrante. Tangente à reta x igual a menos 3. E tangente ao eixo x no ponto 7,0. A equação cartesiana de C é... Bom, vamos tentar desenhar isso aqui. Então, é uma equação de circunferência. Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai ter que desenhar os eixos aqui. Vamos desenhar aqui. Perfeito. Esse é o eixo y. Esse é o eixo x. Beleza? Então, tem o plano cartesiano. Ela está situada no primeiro quadrante. É tangente à reta x igual a 3. x igual a 3 quer dizer que x é igual a 3, independente do valor de y. Então, x igual a 3 seria... Essa reta aqui. x igual a 3. Aqui, ó... É o ponto de tangência. Seria o ponto 7,0. Vamos lá. O ponto de tangência seria o ponto 7,0. Aqui está o ponto de tangência. Então, agora vem os detalhes. Agora vem os detalhes. Olha só. Como é uma circunferência, nós temos aqui o x do centro. Lembrando que toda tangente sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, com certeza, o x do centro, o x do centro dessa circunferência, é 7. Com certeza, o x do centro dessa circunferência é 7. E o y do centro? Como a gente vai fazer? O y do centro, gente, ele seria a mesma coisa que o raio da circunferência, por causa dessa tangente. É a mesma coisa que o raio da circunferência. Então, se a gente for pensar, qual seria o raio da circunferência? O raio da circunferência é a distância do centro da circunferência até a circunferência. Então, essa distância aqui. Perceba aqui, ó, que essa distância seria igual a 4. Tudo bem? Então, quer dizer que o raio da circunferência será igual a 4. Portanto, aqui, será igual a 4. Então, eu tenho uma circunferência com o centro em 7,4 e raio 4. Então, o centro da circunferência é 7,4 e o raio é igual a 4. O centro da circunferência é 7,4 e raio é igual a 4. Como nós faremos? A gente vai pegar e relembrar aqui, ó, vou relembrar vocês a equação da circunferência. A equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Lembrando que esse é o a e esse é o b. Então, fazendo as devidas substituições, nós obteremos x menos o a. O a vale 7. Então, x menos 7. ao quadrado mais y menos o b. O b equivale 4. y menos 4 ao quadrado igual a raio ao quadrado. O raio, no caso, aqui é 4 ao quadrado. Não tem alternativa exatamente assim. mas é a mesma coisa que x menos 7 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4 ao quadrado é 16. Então, x menos 3, mais y menos 4, igual a 16, correspondendo à alternativa A. No plano cartesiano, considere a reta R de equação. 2x mais y igual a 1. E os pontos de coordenadas A, 1, 4 e B vezes 2. Determine a equação da circunferência na qual um dos diâmetros é o segmento AB. E ele fala que os pontos A e B são o diâmetro. Então, o diâmetro é qualquer segmento de reta que contém o centro. Bez? Então, aqui é o centro da circunferência. O A é 1, 4. Então, o ponto A está aqui, que tem coordenadas 1 e 4. E aqui tem o ponto B. Ponto B de coordenadas 3 e 2. Então, 1, 4. E o B, 3 e 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para a gente descobrir o x do centro, basta a gente fazer o ponto médio entre A e B. Por quê? Porque o centro é o ponto médio entre A e B. Então, eu posso dizer o seguinte. Que o x do centro seria xA mais xB sobre 2. Esse seria o x do centro. xA mais xB sobre 2. Então, o x do centro ficará igual a xA. O xA vale 1. xB, xB vale 3. Sobre 2. Portanto, o x do centro será igual a 1 mais 3, 4, sobre 2. Então, o x do centro será igual a 2. Este, então, seria o x do centro, 2. E o y do centro? Para eu descobrir o y do centro, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, o y do centro seria igual a y de A mais y de B sobre 2. y de A mais y de B sobre 2. Então, o y do centro seria igual... O y de A vale 4. Mais o y de B vale 2. Tudo isso dividido por 2. Então, o y do centro, 4 mais 2, dá 6, sobre 2. Então, o y do centro é igual a 3. Então, eu já tenho o x do centro e já tenho o y do centro. Para eu fazer a equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio. Para fazer a equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio. O centro eu já tenho. É 2 e 3. E o raio? Como eu vou fazer para descobrir o raio? O raio é a distância do centro da circunferência até qualquer um dos pontos, ou ponto A ou ponto B. Então, essa distância aqui seria equivalente ao raio. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira aqui. A gente pode pensar assim. O A é o ponto 1, 4. E o C, que é o centro da circunferência, é o ponto 2, 3. Fazendo a variação de x e a variação de y, nós teremos o seguinte, a variação de x. A variação de x vai ser igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1. E a variação de y seria igual a 4 menos 3, que é igual a 1. Então, a distância seria igual a raiz da variação de x ao quadrado, mais a variação de y ao quadrado. Então, a distância seria igual a raiz quadrada. A variação de x dá menos 1 ao quadrado, mais a variação de y dá 1 ao quadrado. Então, a distância seria igual a raiz de 1 mais 1, distância igual a raiz de 2. Então, em outras palavras, o raio seria igual a raiz de 2. Beleza? Bom, tem o centro, tem o raio, tem a equação da circunferência. Então, lembre-se sempre disso. Sempre que eu tiver o centro e o raio, sempre que eu tiver o centro e o raio, eu vou ter a equação da circunferência. Desenhando, então, a equação... Aliás, escrevendo a equação da circunferência, vamos lá, tem o centro e tem o raio. Então, eu tenho a equação da circunferência. Escrevendo a equação da circunferência, a gente vai obter o seguinte, a equação vai ficar assim. x menos o x do centro, que é 2, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, é igual a raio ao quadrado, que é raiz de 2 ao quadrado. Então, a equação vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a raiz de 2 ao quadrado, é 2. Portanto, essa daqui seria a equação da circunferência. Considere o gráfico dado. Sabendo que a distância AB é 1,2 metros e que o centro da circunferência alfa é o ponto 1,1 e que as circunferências têm o mesmo diâmetro, opa, circunferências têm o mesmo diâmetro, pode-se afirmar que a equação da circunferência beta é, ele quer, então, vou destacar aqui, ele quer a equação da circunferência beta. Vês? Ele quer a equação da circunferência beta. Então, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte aqui. A gente vai fazer o seguinte. Vamos pensar aqui com os dados que a gente tem. O centro da circunferência alfa é o ponto 1,1. O centro da circunferência alfa é o ponto 1,1. Então, vamos lá. Vamos para o centro da circunferência alfa. Então, o centro da circunferência alfa é mais ou menos aqui, que seria o ponto 1,1. O centro da circunferência alfa é o ponto 1,1. AB é 1,2 metro. Então, essa distância aqui, a distância entre A e B é 1,2. Vou colocar em uma cor mais neutra. Nossa, o que for neutro. Aqui, ó. Seria 1,2. Tá certo. Perfeito. Então, essa distância é 1,2. Eu vou apertar aqui. 1,2. As duas têm o mesmo diâmetro, as duas circunferências. Então, vamos pensar. Qual é o diâmetro da circunferência? O raio dela é 1. Concorda? O raio dela é 1. Então, quer dizer que a outra circunferência também tem raio 1. Então, o raio da circunferência verde já está resolvido. O raio é 1. Já é metade do caminho. Porque agora eu preciso encontrar o centro. O centro é um pouquinho mais complicado, né? O centro da circunferência verde estaria aproximadamente aqui. Então, vamos descobrir, ó. O y do centro o y do centro vale 1. Só falta descobrir o x do centro. Então, vamos lá, ó. Com o y do centro 1 a gente já consegue ver que as alternativas, ó. a d não pode ser. Certo? A d, com certeza, não pode ser. Então, aqui o y do centro é 1. Como eu vou descobrir o x do centro? Gente, é o seguinte, ó. Se o raio da circunferência é 1 se eu traçar esse raio e esse raio aqui é 1 aqui é 1. Beleza? Então, aqui, ó. Aquele triângulo aquele triângulo ele vai ser isso aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 1. E essa medida aqui é 1,2. Esta medida equivale a 1,2. Se eu traço a altura do triângulo isósceles ele cai exatamente no meio. Então, quer dizer que daqui até aqui, ó. Será 0,6. E o mesmo o mesmo ocorre desse lado aqui, ó. O mesmo ocorre desse lado aqui. Então, isso aqui é um losango, né? Então, eu preciso descobrir quanto vale a diagonal maior do losango. Então, vai ser 1 mais a diagonal maior do losango. E como a gente vai fazer isso? vamos calcular, ó. Esse lado aqui, ó. Que é x. Perceba que esse aqui é um triângulo retângulo. Então, eu farei um pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo eu vou fazer um pitágoras. Se eu fizer um pitágoras nesse triângulo eu obterei o seguinte. 1 ao quadrado é igual x quadrado mais 0,6 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1 igual a x quadrado e 0,6 é mesma coisa que 0,36. 1 menos 0,36 dará 0,64. Então, 0,64 é igual a x quadrado tira a raiz raiz 0,64 lembrando que vem com mais ou menos mas só vale a positiva nesse caso. Raiz 0,64 é 0,8. Então, 0,8. Só que 0,8, gente, é metade, hein? Só metade. Tem o outro pedaço da figura aqui, ó. Tem o outro pedaço da figura. Então, quer dizer que aqui dá 0,8 e aqui também vai dar 0,8. Então, aqui, ó, eu tenho que somar no 1 0,8 mais 0,8. Em outras palavras eu tenho que somar 1,6. Se eu somar 1,6 ao 1 eu obtenho 2,6. Portanto, a coordenada do centro aqui, ó. Seria 2,6 e o outro ponto é 1. Se eu tenho centro e tenho raio eu tenho a equação da circunferência. Correto? Tenho centro e tenho raio tenho a equação da circunferência. Então, deixa eu colocar aqui. Se eu tenho centro e tenho raio eu tenho a equação da circunferência. então vai ficar assim, ó. Eu posso fazer a equação da circunferência agora que vai ser, ó. E, ó, x deixa eu... É cá. x menos o x do centro que é 2,6 ao quadrado mais y menos 1 tudo isso ao quadrado igual a quanto vale o raio? O raio vale 1 igual a 1 ao quadrado. Então, a equação será x menos 2,6 x menos 2,6 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado tudo isso igual a 1. x menos 2,6 mais y menos 1 tudo isso igual a 1. E corresponde à alternativa E. Considere duas circunferências alfa e beta descritas pelas seguintes equações. Essa é uma. Sabendo que as circunferências se tangenciam sabendo que as circunferências se tangenciam então vamos grifar as circunferências se tangenciam e que o centro da circunferência beta está localizado no segundo quadrante. O centro de beta está localizado no segundo quadrante. Então, 1 sobre k pode ser representado pelo número decimal e quer que você encontre esse k. Beleza. Bom, vamos pensar aqui. Se a gente pegar a primeira equação, se a gente pegar a primeira equação, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, vamos pensar só na primeira equação. A primeira equação ela é assim. x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 opa, y mais 3 ao quadrado é igual a 16. Se eu pego a primeira equação e comparo com a equação reduzida da circunferência, então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a a ao quadrado. Se eu comparo, o que vai acontecer? A minha conclusão é que o a é igual a 2. Ou seja, o x do centro é 2. E o b, está vendo? Está o sinal trocado. Como elas são iguais, então, quer dizer que menos b é igual a 3. Então, b é igual a menos 3. b é igual a menos 3. E raio ao quadrado é igual a 16. Se o raio ao quadrado é igual a 16, se o raio ao quadrado é igual a 16, então, o raio seria mais ou menos raiz de 16, sua valha é positiva, então, raio é igual a 4. Então, já tenho aqui o a e o b, então, tem o centro, que é 2 e menos 3, e raio 4. Centro e o raio. Já caracteriza a circunferência. Usando o mesmo raciocínio aqui na circunferência beta, usando o mesmo raciocínio na circunferência beta, nós teríamos o seguinte, x menos k ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 36. Se eu comparar as duas, então, eu obterei o seguinte, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Comparando as duas, a minha conclusão é que o k vai ser igual a a. é igual a k. Vou chamar até de a linha esse, vou até explicar por quê, porque é uma nova circunferência, né, a linha e b linha, porque é uma nova circunferência. Então, vamos lá, esse é o a linha. E essa aqui, o b linha é igual a 5. e o raio ao quadrado é 36. Então, o raio é 6, beleza? Então, eu tenho duas circunferências, duas circunferências, e elas estão se tangenciando. Vamos fazer um desenho aí, mais ou menos, para a gente entender essa situação, porque essa realmente está complicada. Então, vamos lá. Ó, aqui é o x, aqui é o x, e aqui é o y. Deixa eu colocar aqui o y, mais ou menos. Esse é o x, e esse é o y. Esta circunferência aqui, vamos lá, esta circunferência aqui, ó, ela tem centro 2 e menos 3, e raio 4. Centro em 2, em menos 3, e raio 4. Beleza. Deixa eu ver a outra primeiro. E o centro dessa nova circunferência, dessa outra aqui, circunferência azul, vai ser k e 5. k e 5. E ela está no segundo quadrante. Então, a circunferência estaria aqui, mais ou menos. O k, a gente não sabe quanto vale. Então, vai ser aqui, ó. k e 5. Então, esses são os dois centros. Beleza? A pergunta fala que essas duas circunferências, elas se tangenciam. Ao ver, sabendo que as circunferências se tangenciam, e que o centro da circunferência beta está localizado no segundo quadrante, então, 1 sobre k pode ser representado pelo número decimal, então, ele tem que achar o k e depois fazer 1 sobre k. é claro que se ele está no segundo quadrante, o k é negativo. Se o k é negativo, não pode ser nem a c e nem a d. Porque o k é negativo, né? Está no segundo quadrante. O x será sempre negativo nesse quadrante. Então, vamos lá, ó. Gente, se o raio é 4, se o raio é 4, tem duas possibilidades de tangente aqui. Eu vou mostrar as duas para você. As circunferências podem se tangenciar externamente. Como assim, ó? Vou desenhar um pedaço da circunferência vermelha. E um pedaço da circunferência azul. Ó, elas podem se tangenciar externamente. Poderia ser esse aqui, que eu acredito que vai ser o caso. Que eu acredito que vai ser o caso. Mas existe uma outra possibilidade, um pouquinho mais complicada. seria o seguinte, ó. A circunferência, ela vem até aqui. Então, a outra circunferência azul, ela poderia ter um raio bem maior. A circunferência azul tem um raio bem maior e tangenciar aqui, ó. Então, tem duas possibilidades. Elas podem ser tangentes internamente ou tangentes externamente, né? Vai depender aí de como vai ficar o desenho, né? Então, eu acredito que vai ser esse primeiro caso aqui, ó. Eu acredito que vai ser esse primeiro caso. Então, eu vou assumir que vai ocorrer isso aqui. O que que acontece aqui, gente? Nesse caso, ó, eu tenho o raio da circunferência vermelha, o raio da circunferência vermelha e o raio da circunferência azul. e o raio da circunferência azul. Se eu fizer a distância entre os centros, a distância entre os centros vai ser o raio da circunferência vermelha mais azul. Eu tenho que calcular a distância entre os dois pontos. Tem várias formas de se fazer, né? Eu vou fazer da forma mais simples possível. A forma mais simples, ó, seria pensar o seguinte, que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Não é? Então, ó, esse cateto aqui mede 2 menos K. Esse cateto mede 2 menos K. E esse outro cateto aqui vai medir 5 menos menos 3. 5 menos menos 3 dá 8. Se eu fizer o Pitágoras aqui, então, eu terei o seguinte, ó. 8 ao quadrado mais 2 menos K ao quadrado é igual ao raio azul mais o raio vermelho ao quadrado. Então, aqui, 6. agora vai 8 ao quadrado 64 mais é mais fácil deixar assim 2 menos K ao quadrado e aqui 6 mais 4 10. 10 ao quadrado. Então, pera lá. Se aqui é 10 e 8, aqui é 6, né? Mas tudo bem. Vou fazer assim mesmo agora. 2 menos K ao quadrado 2 menos K ao quadrado é igual 100 menos 64 dá 36. Tira a raiz. Então, quer dizer que 2 menos K Ai, cara, das duas soluções já aqui, ó. 2 menos K é mais ou menos 6. Essas duas soluções é porque tem essa possibilidade ou essa daqui. Então, passa... Eu vou passar o K para cá e o mais ou menos 6 para cá. Vai ficar 2 mais ou menos 6 é igual a K. Então, o K pode ser o K pode ser 2 mais 6 8 ou o K pode ser 2 menos 6 K pode ser menos 4. 2 menos 6 menos 4. Como ele quer o possível valor de 1 sobre K 1 sobre K então a gente pode fazer o seguinte 1 sobre K é igual a menos 1 quarto e menos 1 quarto é menos 0,25. Menos 0,25 corresponde à alternativa A. A distância do centro da circunferência à origem. A gente perceba que essa equação está no outro formato. Agora, ela está na equação geral, não está mais na reduzida. Então, olha só. quanto a gente tem a equação geral que ela aparece assim x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y mais 2 é igual a 0. a gente vai proceder sempre da seguinte maneira. Você vai pegar a equação reduzida você vai pegar a equação reduzida que é essa daqui. Você vai pegar a equação reduzida e vai abrir. Você vai abrir a equação reduzida. então vai ficar assim quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais abrindo esse outro pedaço vai ficar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo mais b quadrado tudo isso igual a r ao quadrado beleza? Se eu ordenar essa equação e colocar ela aqui para eu poder comparar vai ficar o seguinte x quadrado mais y ao quadrado menos dois a menos dois a x menos dois b y mais a quadrado mais b quadrado e esse r ao quadrado eu vou passar para o primeiro meio para ficar menos r quadrado tudo isso igual a zero tudo bem? então vamos lá a gente pode pensar da seguinte maneira aqui olha só aqui aqui o menos dois a é igual a dois o menos dois b é igual a menos quatro e o termo independente é a quadrado mais b quadrado menos r ao quadrado bem então ó menos dois a então a gente memoriza isso para fazer mais rápido mas caso você não queira memorizar basta você abrir a equação reduzida na hora e demonstrar né então vamos lá quer dizer que menos dois a é igual a dois se menos dois a é igual a dois o a é igual a dois dividido por menos dois então o a será igual a menos um então eu já consegui achar o x do centro beleza esse é o x do centro o a igual a menos um já o y do centro eu descubro da mesma forma menos dois b menos dois b é igual a menos quatro b é igual a menos quatro dividido por menos dois então b é igual menos por menos dá mais quatro por dois dá dois então o b é igual a dois beleza então a é menos um e o b igual a dois e para achar o raio a gente vai ter que igualar esses dois aqui ou seja a quadrado mais b quadrado menos raio ao quadrado será igual a dois e o a e o b eu já calculei o a é menos um o a é menos um e o b é dois se o a é menos um e o b é dois então menos um ao quadrado mais dois ao quadrado menos o raio ao quadrado tudo isso é igual a dois menos um ao quadrado é um dois ao quadrado é quatro menos raio ao quadrado tudo isso será igual a dois então a gente teria o seguinte aqui passo o raio ao quadrado para cá e o dois para cá então vai ficar assim um mais quatro menos dois é igual a raio ao quadrado quatro menos dois dá dois dois mais um dá três 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 é igual a raio ao quadrado então raiz de três é o raio então raio é raiz de três gente o raio eu não precisava calcular o raio eu não precisava calcular porque porque ele quer a distância do centro até a origem só que a distância do centro até a origem então não precisava calcular mas eu já aproveitei o ensejo para falar da teoria para vocês tá bom então o termo que acompanha o x é menos dois a o termo que acompanha o y é menos dois b e a quadrado mais b quadrado menos o raio ao quadrado é o termo independente isso aí agiliza muito a nossa evolução então olha lá já tem o centro lembra das coordenadas do centro as coordenadas do centro são menos um e dois coordenadas do centro menos um e dois e a origem a origem é o zero zero então a distância entre esses dois pontos será a raiz da variação de x variação de x vai dar menos um menos zero vai ficar menos um menos zero que é igual a menos um e a variação de y seria igual a dois menos zero dois menos zero é igual a dois então a distância seria igual a raiz variação de x é menos um ao quadrado mais dois ao quadrado dois ao quadrado quatro quatro mais um dá cinco a distância então seria equivalente a raiz de cinco que corresponde a alternativa B no plano cartesiano a área do quadrado a área do quadrado inscrito na circunferência de equação x quadrado mais y quadrado menos seis x mais um então ele fala que tem um quadrado inscrito em uma circunferência ótimo tem uma circunferência que é essa daqui que tem essa equação e tem a área do quadrado inscrito nessa circunferência então nessa circunferência tem um quadrado inscrito nela pronto beleza o autor quer saber a área do quadrado vamos pensar um pouco ó esse cara aqui é o raio e esse outro cara aqui ó também é o raio beleza esse aqui é o raio por quê? porque a distância do centro da circunferência até a circunferência é o raio perceba que dois raios dois raios coincide com a diagonal do quadrado ou seja dois raios ao quadrado seria igual a lado ao quadrado mais lado ao quadrado e olha que legal o lado ao quadrado é a área do quadrado então vai ficar ó área mais área é igual a quatro vezes o raio ao quadrado então nós teríamos quatro vezes o raio ao quadrado é igual a dois a passo dois dividindo o a é igual a então a área é duas vezes o raio ao quadrado então se eu encontrar o raio aqui acabou tá então achei o raio acabou então vamos lá eu vou reescrever a equação da circunferência aqui vou reescrever ela x quadrado mais y quadrado menos 6x menos 8y mais 20 é igual a zero então olha só o termo que acompanha o x é quanto? menos 2a então menos 2a é igual a menos 6 o a é menos 6 sobre menos 2 então o a é igual a mais 3 tudo bem? o a é igual a mais 3 o b o b é o que acompanha o y na verdade é menos 2b então menos 2b é igual a menos 8 b então é igual a menos 8 sobre menos 2 b então menos por menos dá mais e 8 por 2 dá 4 então o a dá 3 e o b dá 4 já tem essas duas medidas agora eu posso encontrar o termo independente aqui ó que dá pra encontrar o raio com ele então nós teríamos o seguinte deixa eu nós teríamos o seguinte aqui a quadrado mais b quadrado menos o raio ao quadrado a quadrado mais b quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao termo independente que no caso é 20 então o a quanto vale o a? o a vale 3 portanto eu vou ficar aqui ó 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos raio ao quadrado é igual a 20 3 ao quadrado 9 9 mais 4 ao quadrado 16 menos o raio ao quadrado será igual a 20 tudo bem? 16 mais 9 vai dar 25 menos raio ao quadrado é igual a 20 passo o raio ao quadrado pra cá e o 20 pra cá então terei 25 menos 20 é igual a raio ao quadrado então 5 é igual a raio ao quadrado nem vou achar o raio porque a área ó já tem um raio ao quadrado a área seria 2 raio ao quadrado se a área é 2 vezes o raio ao quadrado e o raio ao quadrado é 5 a área então será igual a 2 vezes 5 e 2 vezes 5 equivalerá a 10 correspondendo a alternativa e a curva que é uma circunferência tem um único ponto em comum com a reta x mais y igual a k a soma dos valores de k é a equação a equação x mais y é igual a k é a mesma coisa que y igual a k menos x então x mais y é igual a k é a mesma coisa que k menos x então olha só é a mesma coisa que k menos x então como a gente vai fazer aqui a gente vai fazer o seguinte para a gente achar o ponto em comum o que tem que acontecer para essa circunferência ter um único ponto em comum com a reta o único ponto em comum ela deve ser tangente então se ela tem um ponto em comum nesse ponto comum tanto x como y serão iguais nas duas retas tanto x como y serão iguais nas duas retas então vai ficar assim x ao quadrado mais y ao quadrado ao invés de y eu vou colocar k menos x ao quadrado menos 2x menos 2 vezes k menos x mais 1 isso tudo é igual a zero então olha só abrindo vai ficar assim x ao quadrado mais quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo menos 2x menos 2k cuidado com esse menos hein gente ó menos com menos mais 2x mais 1 é igual a zero x ao quadrado mais x ao quadrado dará 2x ao quadrado então já resolvi meu problema com x ao quadrado agora vem os termos que tem x seria esse cara esse cara e esse menos 2x mais 2x cancela então menos 2kx e agora os termos independentes que darão k quadrado menos 2k mais 1 mais k quadrado menos 2k mais 1 tudo isso é igual a zero gente se tem uma única solução isso aqui é uma equação de segundo grau é uma equação de segundo grau x ao quadrado e x é uma equação de segundo grau então para a equação de segundo grau ter uma única um único ponto em comum ou seja para isso aqui ter uma única solução o que tem que acontecer o discriminante tem que ser igual a zero então uma equação de segundo grau ela tem três possibilidades de acordo com o discriminante se o discriminante for maior que zero ela tem duas soluções se o discriminante for igual a zero ela tem uma única solução e se o discriminante for menor que zero ela não tem solução ou seja ela não cruza o eixo x tá bom então o discriminante deve ser igual a zero e quanto vale esse discriminante vale b quadrado menos 4ac o b no caso ó esse cara é o a esse é o b e esse cara aqui é o c então vamos lá ó discriminante menos 2k b quadrado menos 4 vezes o a que vale 2 vezes o c que vale k quadrado menos 2k mais 1 tudo isso tem que ser igual a zero então ó vai ficar assim menos 2k ao quadrado vai dar 4k quadrado menos 4 vezes 2 dá 8 então menos 8k quadrado menos 8 vezes menos 2k dá mais 16k e menos 8 vezes 1 dá menos 8 tudo isso igual a zero então ó 4k quadrado menos 8k quadrado dá menos 4k quadrado mais 16k menos 8 é igual a zero ele quer a soma dos possíveis valores de k a soma dos possíveis valores de k seria menos b sobre a então seria menos 16 sobre menos 4 que vai ser igual a mais 4 então a soma dos possíveis valores de k dará mais 4 então a soma dos possíveis valores de k dará mais 4 que corresponde a alternativa a a equação x quadrado mais y quadrado é igual a 14x mais 6y mais 6 se p é o maior valor possível de x e q o maior valor possível de y então 3p mais 4q é igual a ok gente é vamos lá tem uma circunferência eu vou desenhar ela esquemática eu não tenho a menor ideia de como ela é mas só para a gente interpretar aqui ó vamos lá p é o maior valor possível de x qual seria o maior valor possível de x nessa circunferência seria esse cara aqui ó esse seria o x máximo maior valor possível de x e o maior valor possível de y o maior valor possível de y seria esse cara aqui ó esse aqui seria o y máximo o maior valor possível de x e o maior valor possível de y perceba que esses valores perceba que esses valores eles têm relação com o centro. Então, vamos descobrir. A gente vai pegar a coordenada do centro. A coordenada do centro, que eu não sei, é A e B. E aqui, para eu encontrar o Y máximo, basta eu somar o raio no Y. Se eu somo o raio no Y, esse ponto aqui vai ser A e B mais R. Porque eu somei no Y. A e B mais R. E esse B mais R seria correspondente ao valor de Q. O B mais R é o valor de Q. E aqui a gente tem o centro. Se eu somar o raio aqui, a gente vai ter o A mais R e o B, que vai continuar igual. O A mais R será o P de pato. Agora sim. Então, a gente tem o P e tem o Q. Então, basta a gente calcular. Então, como a gente vai fazer? Primeiro, eu vou pegar a equação da circunferência. Eu já vou escrever ela na forma geral. Tá bom? Ó, X² mais Y². Vou passar o 14X para lá, o 6Y para lá e o 6 também. Então, vai ficar X² mais Y² menos 14X menos 6Y mais 6. É, mais 6 não, perdão. É menos 6. Menos 6. É igual a zero. Tudo bem? Então, X² mais Y² menos 14X menos 6Y menos 6 é igual a zero. Então, vamos lá. O termo que acompanha o X é o menos 2A. Então, menos 2A é igual a menos 14. então, A é igual a menos 14 sobre menos 2. Então, A é igual a mais 7. Já encontrei o A. Bem? O B seria esse menos 6 aqui. O B seria o menos 6. Então, a gente pode pensar o seguinte. menos 2B é igual a menos 6. Então, quer dizer que B é igual a menos 6 sobre menos 2. Então, B é igual a 3. Já achei o A, já achei o B. Já achei o A, já achei o B. Basta eu achar agora o raio. Como eu vou fazer para encontrar o raio? O raio é esse cara aqui. Vou usar o menos 6. Então, o termo independente, que é o menos 6, vai ser igual a A² mais B² menos o raio ao quadrado. Então, vamos lá. Menos 6 é igual A². O A² é 7. B² B² é 3 menos o raio ao quadrado. Então, menos 6 é igual A49 mais 9 menos o raio ao quadrado. Então, vamos lá. Eu vou passar o raio ao quadrado para lá. A, então, vai ficar raio ao quadrado positivo igual 49 mais 9 49 mais 9 dá 58. 58 mais 6 dá 64. Então, o raio vai ser igual mais ou menos raiz de 64. Raio, então, é igual a 8. o raio é 8. Se o raio é 8, então, quanto vale o P? O P é A mais R, não é? Então, o P é igual a A mais R. O P é igual ao A é 7. Então, é 7 mais 8. Então, o P é igual a 15. O P é igual a 15. Achei o P. Deixa eu mudar de cor agora. Dá mais didático aqui para você. Ó, P é 15. Agora vem. E o Q? Como é que a gente acha o Q? O Q é B mais R. Então, B mais R é igual a Q. Quanto vale o B? O B vale 3. E o raio vale 8. 3 mais 8. Então, vai ser o Q. Então, 11 é igual a Q. Então, o Q é igual a 11. Se o Q é igual a 11, a pergunta é quanto vale 3P mais 4Q? 3P mais 4Q será igual a 3 vezes 15 mais 4 vezes 11. 3 vezes 15 dá 45. 4 vezes 11 dá 44. 45 mais 44 dará 89. E 89 corresponde à alternativa D. B D. E Obrigado.